Rádio Cidade, eleições 2020. A eleição em Santa Cruz de Capiparibe promete ser uma das mais disputadas de todos os tempos na capital da Sulanca. Mais de 57 mil eleitores estão aptos a votar na eleição deste ano. São três candidaturas, Dida Dinando, PSDB, também o Fábio Aragão, do PP e o Alain Carneiro, do PSD. Para fazer uma avaliação deste cenário lá em Santa Cruz, eu convido a participar deste quadro o professor Marco Aurélio Freire. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Olá, Mário. Estamos em época de eleições e uma das mais interessantes para acompanharmos será a eleição de Santa Cruz do Capiparibe. A capital da moda vai ter uma eleição com três grupos políticos disputando o seu espaço e nessa disputa vamos ter desdobramentos muito importantes para a Frente Popular, para a oposição e para o entorno bolsonarista. Tudo isso tem lá na eleição de Santa Cruz. Olha só, começando pelo governo de lá, o Edson Vieira, prefeito já reeleito, lança o seu vice, o Dida Dinando e o José Lito Pedro, ambos do PSDB, como ele, e eles têm a ideia de fazer a defesa, o legado da gestão, trazendo os números e a proximidade que o Dida Dinando tem com o Edson Vieira. E olha, para o Edson é importante a disputa, que mesmo ele não estando presente na urna, ele tem pretensões muito maiores do que apenas a Prefeitura de Santa Cruz, uma vez que pode até vir a ser candidato a deputado federal, a depender das circunstâncias. No caso da oposição, Fernando Aragão seria o candidato e veio a falecer vítima da Covid-19, então seu filho, Fábio Aragão, ocupa esse espaço, ele é do PP, e traz um vice do PSB, o Elinho Aragão, que é do mesmo partido do Diogo Moraes, que é deputado lá da terra da Sulanca. E aí a oposição, a Frente Popular, se organiza em torno dos Aragão, permitindo uma disputa um pouco mais equilibrada com o pessoal do governo. Agora, tem uma terceira questão, apareceu uma terceira via, que é o Alain Carneiro, ele que é do PSD, ex-síndico do Moda Center, um empresário conhecido na cidade, traz para sua chapa uma mulher, a Vera Carvalho, que também é empresária, e esse discurso do empreendedorismo, e também relacionado ao liberalismo, o empreendedorismo relacionado àquilo que Santa Cruz faz no seu dia a dia, que é essa questão da Sulanca, da moda, enfim. Essa chapa também tem uma questão, ela também tem uma força bolsonarista muito grande, e isso em Santa Cruz pode fazer diferença, uma vez, que a cidade foi a única do estado de Pernambuco onde o presidente da República venceu no primeiro e no segundo turno. Mas vejam, cada um dos grupos tem armas para jogar o jogo, e claramente vamos ter uma disputa bem acirrada na terra da Sulanca. É com você, Mário. Muito obrigado, professor, e a gente vai trazer para você agora um perfil do candidato, do vice e também das coligações dos três postulantes, a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Alan Carneiro é candidato pela coligação A Mudança Que o Povo Quer, formada pelos partidos PSD, PDT e PRTB. Ele também foi síndico do Moda Center Santa Cruz do Capibaribe. Ao lado dele, na vice, está a empresária Vera Lúcia. Ela que é conhecida na cidade por ter uma fábrica no bairro Palestina e empregar muita gente. Ela atua no setor Moda Praia. Dida Dinam é candidato pela coligação Gente de Trabalho, formada pelos partidos PSDB, MDB, Democratas, PSL, PL e Podemos. O vice dele é o professor e a ex-secretária de Educação, Joselito Pedro. Os dois são do PSDB, mesmo partido do prefeito Edson Vieira. Fábio Aragão é candidato com o apoio dos partidos PP, PSB, PT, PROS, PCdoB e Republicanos. É a primeira vez que ele entra na disputa. O vice dele é Elinho Aragão, que atualmente exerce a função de vereador na Câmara Municipal de Santa Cruz do Capibaribe. E amanhã a gente continua a série mostrando para vocês os candidatos das cidades do Agreste. Amanhã vamos contar como ficou o quadro eleitoral na cidade de Toritama. Até lá! Rádio Cidade. Eleições 2020. Rádio Cidade. Eleições 2020. Rádio Cidade. Eleições 2020. Rádio Cidade. Eleições 2020. Obrigado.